E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou Lohgad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários, top 5. E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou Lohgad aqui com mais um vídeo, se você some, então vem, manda a melhor do teu deck, eu garanto que eu vou pisar no teu black, se o assunto pode ir argumentação, um vício daqui é o que separa os homens dos moleques. Não vai tanto se ela apenas olha com o cara feia, mas é que rima você tem, isso daqui nunca foi feito, o que me tem, eu quero ouvir freestyle, não quero ver o show bem. Se eu não quer ver o show bem, meu mano, não é melhor você se preparar, se prepara o homem dos moleques, já terminou meu tempo de escutar o moleque rimar, então para a bonita, meu mano. Cê sabe quem é essa hipotisada, já passei fome, cuzão, cê acha que eu tenho medo dessa sua encarada? Pelo amor de Deus, sou sujeito o Rob, cê não me escutou o ditado, cara feia pra mim é Johnny, você é capaz de eu cara feia, sabe meu mano, eu não apanho, na rima, na cara feia, vou escolher você dizer que eu te ganho. Que que cê prefere então? Que eu fique de sorrisinho achando que você é um palhaço? Não, 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 não vim aqui para testar o design, visita que o sorvete é de aço, temos gostada, caraca e eu faço? Meu parceiro, por isso me vendei vinda, cara feia é fome, cê não passou fome, fome cê tá passando ainda. Não tô não, graças a Deus, minha geladeira tá vazia, minha conta tá paga, graças a Deus, não tá botando porra nenhuma dentro da minha casa. Graças a Deus, tô babando as minhas contas, você tá ligado que eu sou cria, então já peço todas as minhas contas, então cê acha mesmo que eu vim pra apagar a simpatia? Eu, eu, qualquer seu critério não é só bom agora que eu tô sério? Por isso que você não entende, meu parceiro, te derrubo por um só, minha mente é um monastério. Também não vim pra apagar a simpatia, por isso agora eu quebro você e seus dentes, dentro que seja mais de 360, aqui dentro você se torna um corrente. É de graça você falou pra parar não, mano, sabe que abanço, eu te arrebento, quebro você e seus dentes, pode quebrar meus dentes, eu tenho os 300. Título volta, vai te tomar no seu cu, título também não volta, vou prestar um papo. Vai te tomar na sua cara, eu te mato e te mando com a lei, cês viram qual que é a tática dele? Zoar do cara e começar a rimar antes do tempo, eu faço isso também, cê vai ter que compreender, respeita meu espaço de bala, se não cê vai parar na bala. Eu morro, mas eu morro em batalha, depois disso eu te mato e te garanto que eu entro desde Balhalla. Mas você sabe, meu mano, que agora eu sou verdadeiro, não vai pra Balhalla, porque em Balhalla só entra guerreiro. E eu falo pra você, meu mano, que Johnny agora no beat te amassa, você é muito fraco, te botei no poço e vou voltar com esse título pra casa. Estuda, cheira aqui, fala merda e é nesse movimento que a cultura já se tem. Eu entendo você, eu entendo você, eu tô te criticando, mano, eu entendo você. A diferença entre mim e você é que você teve tempo pra estudar, eu tive que trabalhar pra comer. E o que que eu fiz? Cê tava na minha casa segurando o meu suor, olhando as gotas de charme que eu deixei pra trás? Não, você vai é cair pra trás, opinião é igual a sua, eu já escutei dos capatais. Mas a minha é minha, cê sabe, mano, que eu te amasse em cada linha. E opinião é só também, já escutei um montão, e da minha vida pra nenhum deu satisfação. A diferença é que eu não critiquei a sua, e com você tem eu aqui em cima, e criticou a minha. Esse é o Johnny, quando o argumento ele aperta, não entende que ele é só um jovem que vai falar. Não tive tempo de estudar, infelizmente a minha escola foi a rua. Eu tive que abandonar cedo a minha geração, pra investir no freestyle e conseguir salvar a sua. Exatamente, exatamente. E quantos anos você acha que eu odeio? Eu sou mais velho que você. Por isso só acima a que não arruma nada. Não tive tempo de estudar, eu também não. Esse papo de sempre eu ouvi que o que tava numa calçada. Aí. Bate e volta. 3, 2, 1, 2. Eu sei que é bate e volta, não chora. Tapa o preço, já tá tablando. Você vai embora, bora. Você sabe que eu rindo no gueto. Apesado se fudeu. Era melhor ter vindo barreto. Mano, eu estou com sua cara feia. Bagulho é muito louco. O rap que tá dentro do DNA e o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia. Hoje nessa ceia, com certeza mano, minha vitória já anseia. Johnny, desculpa te falar que nesse momento mano, é sua rima fraca na sua mente que te rodeia. E eu vou matar esse MC que já tá disperso. Com certeza mano, ele de perdiça a verso. E eu vou falar pra você que freestyle e o rap é o que comanda o universo. Mano, semana passada você pode ter ganhado. Mas você ganhou e foi com rima de caderno. Com o do reto você levou pro quarto round. Hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos. Mano, eu vou falar pra você que você tá ligado. Que no frito dos infernos o diante é massa. Mas vem mandar pro quinto dos infernos. No quinto dos infernos eu me sinto em casa. Você vai vendo quando eu chego no freestyle. Você tá batendo de frente com o sujeito homem. Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Cante. Hoje o inferno é do Johnny. E você vai me mandar pro quinto dos infernos. E você vai me mandar pro quinto dos infernos. Cante é o do Johnny. Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo. Fala de graça. Meu mal namorado. Você pra mim é o vacilão. A batalha da aldeia do Apolo. É a primeira fase. Quando chegar tudo tem que passar do atual campeão. Eu não vou me deixar a sorte e falar. Porque meu mal, todo se fodeu. Pô, pô, pô. Tá ligado que bateu de frente. Só que no frito perdeu. Pô, pô. Do frito perdeu? Na verdade, mano, agora você se fodeu. Você era o atual campeão. Hoje você é o passado. O atual hoje nessa porra é eu. Caralho, vou matar você. Você já tá ligado, mas eu não tenho que proceder. Pode dar risada, eu fico olhando com essa cara. O que aconteceu? Ele teve um ABC. Tá de brincadeira, meu mano. Você só tá apoiando até agora. Você vai aprender agora. Não falta a vitória antes da hora. Esse aqui é o Apolo, meu mano. Vai vendo como é que é a parada. É o Apolo, meu Deus do Sol. Quando a vitória te dá hora. Olha o cheirinho de rostinha queimada. Olha o cheirinho de rostinha queimada. Olha o cheirinho de rima decorada. Cê é maldade, meu mano. Pra mim é que cena é insano. Por isso ex-puma, se nunca cê tá se encasapando. E nesse momento o Apolo não passa pano. Eu acho que ele não entende o quesito de quando a gente fala rima improvisada. E microvisada são dois MCs escutando o beat e puxando uma rima do nada. Eu só pensei o agulho que derraveu com seu nome. Na moral, cê sabe que eu rimo no microfone. Diferente de você, eu penso em mais é batalha. Enquanto você não penso uma rima pro Johnny. Tem fala, tá fudido, é 2x0, hoje com o Johnny é só de um Lala. Vai rolar com a bola, sabe que eu não choro. Já acabo contigo, branco fegutido. Cheio de espinha, cê não é meu amigo. Tá olhando pro chão, não quero te olhar. Olha pro chão, pode encarar. Continua olhando pro chão, tu vai pra lá. Na verdade, mano, com certeza você nem encaixa eu aqui na batida. Tudo bem se eu parar no chão, não vai ser a primeira vez. Faz a barca no chão, eu vou subir na minha vida. Isso aí é normal, é um ciclo. Você não pode se acomodar. Por isso que eu já caí, já subi. É questão, mano, onde está meu lugar? Tudo bem, meu mano? Você falou muita merda, tá ligado que aqui você é fraude. Eu não vou perder de dois a zero, sou a ponta lutadora. E as lutas nunca acabam em dois maus. Você tá ligado, você é fraude. Você sabe que eu tipo paude. Mas aqui o problema, meu mano, é que eu vou ganhar. E vai ser por nocaute. Tipo, quem você é feio, eu quis coitar minha vez. Mas é quatro vezes. Ele faz, cê sabe, a polo também tem. Mas você rimou cinco versos. Pelo visto que não sabe botar. Pelo visto que tá quase no calteado. Calma aí que você já já vai bombar. Você é um apolo, não pode crer. Meu mano, tu tá coletando a prova de bala. É apolo, hoje cê vai pra bala. É apolo, hoje cê vai pra bala. Carreira solo, nesse mic, pra matar o mala. Tudo bem, né meu mano? Nessa improvisação. Charlie do Broca, sabota do clube. E hoje eu te mato, separa do canão. Paro até no canão, não, não. Falo no capão, retondo. Fuma no húmus, cria, dando rolê. Você não tá animado, né? Correia, ainda chegou o seu longo. Você falou de mala. Você tá de gracinha. Cala o que hoje cê vai dentro da mochilinha. 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 Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Não, não. Tudo bem, tudo bem? Ei, ei, vamos aí que o quê em conta? Ei, bom, tudo bem, mano. Ajami MC magrão, já tô mais do que acostumado a bater no vacilão. Porque cê sabe, vou te falar. Vou ser magrão, tipo seu madruga, também tá acostumado a apanhar. São cega sim, cê sabe, mano, eu sou cruel. Mas você não vai ter como tirar o chapéu Vou arrumar um chapéu aqui no clima Pra tu fazer igual o razio e tirar o chapéu pra me rir Não pego e não tiro o chapéu Porque você queria ter mandado um verso bom Mas foi fraquinho, meu parceiro Agora eu mostro como eu sou cruel Você vai sair fora com seu banquinho de filhinho E vai tranquilo e calmo Porque aqui não é o show, cê mete o louco, pai Mas nós sabe bem qual que é seu flow Sua levada, suas palavras é tudo aí Sua curada Cê fala pra caralho, mas mano, cê não rima nada Eu não rimo nada, tu é o esquilo, eu sou mamute Só a poupança tá cheia de chute Deixa eu te falar, cê falou do branco Você falou de pão, com o preto batendo no cão Nada do que cê fala, mano, que eu também sou preto Mas pegando sua analogia, nessa aí, nós vem do queijo Que eu sou esquilo que criou a confusão dela do gelo Você é o mamute que corre nela, tremendo de medo Você tá poupando, eu sou aquele tipo do marão Que sai na droga E você vê que você é o oponente E você treme quando vê meus dentes Meu nome é seu dente, quem treme mesmo é dentista Falando, meu Deus do céu, nunca tive um tranco desse na toda minha vida Aí ele quer falar, mas não leva a mão porque é raci... A hora da suta, tá pela sua cara, meu povo, o pior na plateia Foi boa intenção, mas cê vacilou Claro que não, cê deita no chão Lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto eu já vi que todos os vestes, você só foi o José Cê vinda, cê pega a mochila, tem trinta, cê zê Aí, mano, saco! Ou você tá letrado, mano, que eu vi, eu vou tranquilar Agora acelerando, sabe que a certeza eu sou um trem Então deita no chão, para ver se você acertou A ponte lá em seu meio Eu tô falando, eu tô ligado, meu parceiro, que você é uma fraude Eu não vou adiar o parceiro primeiro, senão defende o seu round Mano, para de meter o louco, cê não ganhou porque não demonstrou o seu esforço Se eu deitar no chão, com certeza eu manda rir Mas se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço Mas não é como isso aí, não adianta nada Por que você apela, por seu teatro, eu faço perto, o bagulho é raro Você deitou no chão, para mandar rima Mas você tá ligado, que eu acabo, pute o goabando Eu já te coloquei no bolso, porque eu sou fabuloso Você vai dar um tapão, solto, eu peço o escoço Mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão Fica dentro do meu mano Sabe que tu tá apanhado Mas você é meu pescoço Eu tô perdendo para ele, rotando É perto do enredo, andem com essa sua carinha de choro Eu tô tendo o truto aqui, se tá com medo Você tá ligado, mano, faz parte do enredo Venho no faroim, barpígio pra começar Depois mando eu, acho que é um arrego Tudo bem Relaxa, mano, sua ideia é nova Essa é a prova Você pediu um arrego, mas deixa que eu te carrego pra cova Fica tranquilo, você tá ligado Que é, tem uma carinha Eu disponibilizei pra você uma cova tranquila, meu mano Quentinha, onde você passa o resto da sua vida Agora, meu mano, é a hora de cortar Você não vai suportar em cima dessa batida Olha, eu nem sabia que era bate e volta Mas eu vou bater e você vai voltar Você acabou também de descobrir Eu descobri que você não vai rimar E também que você vai perder Você falou que é a cova quentinha Na verdade, mano, a cova tá quente Só seu corpo morto aqui que tá fria Você entendeu? E hoje, cante, você entrou numa fria Eu vou falar qual que é a vida Sua rima agora foi patifaria Já começar, deixa você começar Nessa vida eu vou falar pra você Você começando ou não A ordem dos fatores Não vou alterar o fato de você morrer Eu não vou morrer Porque você ia apagar o pau Seu corpo fica frio É da hora rima Falta concordância e acordar Ei, você tá ligado, mano Que isso é normal Agora eu vou desinar na vaqueca E mamando e mostrando como eu sou letal Aí, meu parceiro, eu vou falar pra você Eu sou cria da rua Em vez de ser certo nas palavras Eu prefiro ser certo na postura Certo? Desse jeito Agora eu vou te explicar a tática Minha foto é certa Minha foto é certa Esse é certo Só na gramática Em vez de ser certo na postura Hip-hop e improvisação Se você for certo na sua postura Cê não fez mais que sua obrigação Ei Você tá ligado, mano Que agora o cante se doa Você é moço, qual é isso que é hip-hop Hip-hop Tá gaguejando, não tá interagindo Eu não fiz mais que é a obrigação E nem sua própria obrigação Que cê tá cumprindo Agora já tá interagindo É gaguejando porque ele tá errado Ele vai morrer do primeiro Gritaram pra qualquer merda Cê tá ligado que esse é o plano Minha obrigação é fazer rima E eu faço isso bem Tem oito anos Ei Vê se apega, garoto de colo Você tá ligado, mano Não vai ganhar Jimmy Nem se você coloca a blusinha de apolo Só vou colocar a blusinha de apolo Ele rima tem oito anos Só tem a grita pra qualquer merda Tudo isso você que tá chorando Agora eu entendi Qual é a fita do cante Ele ramelou Ele acha todas as rimas ruins Se não foi ele que mandou Quanta mais não é E nessa floresta sagrada Ou sombria Ela chegou tranquila Chapeuzinho vermelho Não vem meter o louco Eu sei que cê sabia Só esperava Então vem com troco Porque essa vida Não conto de fada Nem conto de farda Que é só pipoco Toma aqui na mão Nóis troca Vem tranquilo e calmo Meu ataque é só resposta Mas eu vou tranquilo Acabo com essa esperança Não é a chapeuzinho De fantasia ou de banda Então tá só Eu trago que ser irmão bloco Só que só chapeuzinho Não eu ouvi a história do ovo Mas eu tô discicano Aqui eu sou MC Meu ouvido é grande Vai escutar o que eu não ouvi Não vai estar tudo bem Cê não foi MC Por que cê pegou mais Que não provou fazer um ouvi A chapeuzinho vermelho Faz a rima que pesca Porque hoje eu não me perco Cê perde nessa floresta Cê tá mostrando que a floresta é nossa Agora cê viu que já ficou Rua sua história Porque você vai buscar Nessa daqui sem desespero Não vai ser ideia Não é só pelo cabelo Então tá bom Cê sabe que eu posso Eu sou MC Ai sua boca é grande Pelo visto Não é pra você Irmã mais Não vai estar tudo bem Obrigado a todos de coração Pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Obrigado de coração mesmo Pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MCs Que você mais gosta Os melhores temas Aqui no canal Em nosso logo HD rapaziada E também na comunidade do canal Sempre ele deixar O link de um vídeo novo Que ele soltar aqui no canal E também na comunidade do canal Obrigado.